Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar na minha chota Vou gemendo teu ouvido e tô socando essa piroca Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar uma coisa Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar Só caça, só caça, só caça Vou descer a noite devagar, vai me dar tapa no vingão Vou descendo, 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 descendo a noite devagar, vai me dar tapa, 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 tapa no vingão Vou descendo, descendo, descendo devagar Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar na minha chota Vou gemendo teu ouvido e tô socando essa piroca Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar uma coisa Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar na minha chota Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar na minha chota Vou gemendo teu ouvido e tô socando essa piroca Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar uma coisa Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar uma coisa Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar uma coisa Vem só caça, só caça, só caça, não Vou descer a noite devagar, vai me dar tapa no vingão Vou descendo, 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 descendo devagar, vai me dar tapa, 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 tapa no vingão Vai me dar tapa, 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 tapa no vingão Vai me dar tapa, 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 tapa no vingão Vou descendo, descendo, descendo devagar Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar na minha chota Vou gemendo teu ouvido e tô socando essa piroca Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar uma coisa Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar na minha chota Ria no bicho, só rir, só rir, só rir, só rir, só rir Vou gemendo teu ouvido e tô socando essa piroca Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar uma coisa Bota de lado, de costa, de frente, vem aqui me dar uma coisa